E aí, levanta a mão geral aí, lembrando que não enquadra, caralho, pode levantar a mão geral E aí, gente, deixa o saco, eu vou aí, mano Eu vou, eu vou, eu vou É melhor vocês me vacinam, eu vou aí, vocês vão ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E depois que eu for aí, não adianta reclamar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou E vamo assim, vamo assim, ó Pistole! Você pediu pra eu rimar, mas eu vou cometer o massacre A linha de chegada desse imbecil vai ser o quase Você, eu sou dê, beleza, camarada Hoje eu te espronco, de você não sobra nada Isso é o que cê falou, sobre essa corrida Linha de chegada, eu faço o verso na batida Você vai me ganhar? Tá ligado, eu tô na pista Não, não, que você postura dig bigarista Eu não sou um dig bigarista Eu sou um MC que tá atrás da tua conquista Sabe o que é agora? É o receio O rei é a linha de partida e eu vim te partir no meio Ele tá atrás da minha conquista Tá ligado, paixa, cê é o MC escroto Isso foi você que disse Estão ser um gesticula Vai atrás da sua conquista E nem beijo, corre do soto Eu não tô invejando ninguém Limpar será do ouvido Que cê não me ouviu bem Eu sou o MC que corre atrás de sua conquista Presta atenção na rima aí, não foge o moralista Não, não, foi isso que você falou e tá agradado Depois eu te coloco no Instagram, ô aliado Cê falou que era atrás da minha conquista Eu vou falar, então corre atrás da sua hoje Eu vim pra conquistar MC fraquinho, sempre se apavora Me cobrar o Instagame, virar sujeito e cobra agora Pegou porrada Não tem esse MC, eu reto zoada Cê não entendeu, você é feijão carro Tô cobrado o Insta porque o vídeo vai sair depois Cê entendeu a parada, eu faço free Tem que cobrar mesmo o free Cê falou agora e não foi homem pra assumir Fechando, fechando, fechando É uma sala de palmas, vem todo mundo Perfeito Aê, seis mil aí, a gente fechou Clima esquentou E é só o primeiro round Começou a atacar no primeiro round Foi o Peter do Buzão Acho que ele foi superior, passa muito barulho Sodré finalizou, acho que ele foi superior, passa muito barulho Pra um com vontade, tá parecido, tá igual Curtiu as rimas do Peter do Buzão, passa barulho Curtiu as rimas do Sodré, passa barulho Mais palmas para o Sodré Quem levou primeiro foi o Peter Ela não está perdido Porque é tudo que vai VOLTA Faz tudo que vai VOLTA 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 Vem geral, vem VOLTA VOLTA P freedom VOLTA VEM VELO VOLTA VOLTA EU VSACO Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do suete Vem no ou, 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 não briguem, se matem, não briguem, se matem Então tá bom, meu parce, o começo foi encarando, tá ligado que esse é meu proceder É que eu sou vivido favela, meu parce, eu já encarei a fome Então me encara que eu não peido pra um pé igual você Você não peida, você se caga inteiro, eu olho no olho e sou posturado, meu parceiro Não é pra intimidar, você sabe o que eu digo aqui, olhar no olho é a postura de onde eu cresci De onde cresceu, você tá ligado, parça, que hoje você se fudeu Aonde eu cresci, onde eu esturo, quem aponta que é Deus Hoje ele é produto do topo, quem vai vencer que sou eu Isso você acha, só que nesse momento você suga a sangue, faixa o camarada Falou que vai vencer, agora camarada, venceu no concurso de quem vai tomar mais porrada Olha você ver como o cara é prepotente Perante seu freestyle, cê não é gente da gente O que aconteceu, cê não era patosfano Começou a meter na barra e na minha frente tá tratando Eu tô travando, que é minha dicção Vem então, vem então, vem então Mata ele, caralho Vem, me mande, três, dois, um Eu travei por conta da minha dicção Eu não travo nem na frente da morte com a sua aparição Sabe qual é o problema? Esse é o plano Você que é sensível e trava quando tá se ametrontando Não, você que tá travando, bota a culpa na sua dicção Tá ligado que a rima revigora Cê fez assim, sou a deima com a língua Cuidado com a dicção, senão seu sonho vai embora Não vai embora, meu sonho eu construo E dedicação é algo que eu incluo Meu sonho não vai embora, beleza, essa é a rima Meu sonho é rimar, tô concretizando aqui em cima Então é isso Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá ligado, solta o seu melhor beat, abre Levanta a bola aí em cima então, só você que pediu o terceiro round Só você que pediu Vem, vem, vem Foi, eu Chama, eu Levanta a bola, levanta a bola E vem do óu E vem do óu E vem do óu E o que? Quem pediu o terceiro round, então leva a mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Porque quanto melhor, vai vir mais sangue e vai escorrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem, vem do óu Vai matar ou vai morrer A primeira é pago meu parça, hoje você pagou pra ver Essas ideias meu mano, eu te passei em torno um PBT Tá ligado meu parça, essas ideias, hoje eu falo pra você Cê veio de longe e firmeu na base, prazer Essa é a sua, que é de SP, entendeu? Sou fator, de fato, hoje fica no sapato, é fô E atrapou, cê sabe, olha com tudo que eu faço Pra mim é fácil, eu comecei atacando o que cê escolheu Vai tá suave, eu levei pro terceiro assim mesmo Cê não fica onde cê se fodeu Eu não me fude, na verdade eu tô fudendo com a mente do MC É porque você tem um ego maior que o talento, então não irá progredir Eu travei aqui na sua frente, olha só que você tá descontente Eu sou MC focado, dedicado e predestinado, não travo pra sempre E ô, eu tô na rua de SP, nesse momento você vai perder Eu já vim em São Paulo outras vezes, pois eu tenho fome de vencer Eu rodo o Brasil inteiro no itinerário E quando eu comecei, eu nem saía do meu bairro Cê que tem, eu também, sou do Valandino, tem flecha, um pulsão, batalha e creme Mas nós tá aqui, meu pai, se eu tô aqui eu faço bem Pra dar um pé na sua fundo e mandar sua mente pro além Então tu vai no além e vai voltar Trazendo conhecimento que tu não conhece de lá Na minha cidade não tem trem, mas de Deus eu sou filho Eu rimei no busão e vim parar onde tem trilho Exatamente, cê vem parar onde tem trilho Cuidado pra você no chave entrar no descarrilho Eu sou o frio da batalha dos trilhos Eu não além, seja bem-vindo, essa porra é minha porque eu sou o trem Você é o trem que descarrilha Eu vou desmoronar agora nessa trilha Pode ser um avião ou nave espacial Com o PT do busão, cê sempre vai tomar um pau Nunca vou tomar um pau, sabe que eu sou o sobré Cê fica no pé, cê é do busão dos caraios se foda Foguete aqui não tem ré, essa é o que der Eu vou pro céu, tá ligado que você é prisão Cê pagou de pau e você travou Batalha terminou com meu pé ser no chão Eu travei no segundo round, não no terceiro Então para de forjar Foguete não dá ré, na minha frente cê vai dar Sabe por que? Com todo respeito O fogo que o foguete leva no rabo é menor do que o que eu tenho no peito É isso É isso Fechou, fechou, fechou Fechou, fechou Façam as palmas, recombina palmas Bom dia, mano, bom dia Bom dia, agora é com vocês, certo? Vocês são importantes e vão decidir quem vai passar de paz Quem começou atacando foi o sogré Achou que o sogré foi superior, passa muito barulho Peter do Buzão finalizou, achou que ele faz superior, passa muito barulho Pra um com vontade, tá decidido, tá igual Curtiu as imas do sogré, levanta a mão e faz barulho Curtiu as imas do sogré, levanta a mão e faz barulho Curtiu as imas do Peter do Buzão, levanta a mão e faz barulho Eita, eu vou ter que contar Levanta a mão lá em cima, que curtiu as imas do sogré que tá à minha direita Certo, o sogré, a mão lá em cima Comecei a contar aqui, ó Mãe, aí a mão lá em cima 30 e 7 com parceiro ali, 37 é seu número Agora levanta a mão em cima, que curtiu as imas do Peter do Buzão, que tá à minha esquerda Comecei ali, ó. Certo? Quem passa é o Werther do Busão, vai motivar respeito para o Sobre!